Estamos aí voltando, Tribalas 5, bora! Terceira fase da Losers, nós vamos ter hoje, o dia todo vamos ter essas partidas, é Thiago Chaves contra Neo, não vamos ter agora o Floco contra mim, porque o Floco ainda estava comendo, então vamos ter que esperar ele voltar. É importante comer, é informação relevante também a ser frisado, eles tem esses jogadores, eles tem um perfil diferenciado, ninguém joga no controle que é feio, eles estão à frente do nosso tempo, galera, eles estão em outro nível, a galera não joga com fio, os caras podem até jogar lá fora, porque dizem os maiores livros que lagam um pouco, porque demora para chegar a informação no console, a galera está muito tempo faz aqui, onde você não ganhou, daqui a pouco eles vão disputar quem é que não vai ganhar. A galera está quase que vai sair, expectativas em alta. O importante é sempre tirar Lylat, né? Não pode jogar em Lylat, Lylat não pode estar dentro daquela fase que o Sakurai estava de mau humor e fez. Se eu vou fazer isso aqui, ninguém vai se dar bem nela. É uma fase que foi colocada nas estátuas Pura Educação. E aí vai começar a partida aí, Neu contra o Thiago Chaves. Pedirei com uma metinha com um tanto bizarro. É, eu nunca vi essa Neu. Rara! E aí jogadores de Samu, jogadores de Yoshi, quem está curioso para saber essa Neu aí, olha. Os top Yoshi e o top Samu da minha rua. Rara! Gusto Alegr. Tem que ser de Gusto Alegr, senão a galera que quer. Se não, não ganha a relevância, né? A galera que quer mainar aí Samu e Yoshi só não vai jogar o. Nossa, muito boa aquela manobra com o Fé, o escuro-ataque. Tá aí um novo dentro dos M.E.S.A.Sãoz aí, mostrando pra quê fã do Padre. Sai rápido esse F-Smash, é F-Smash, olha o troll garantido, já ta piscando com o side shot, já foi, aceitou, 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 ele achou que doia menos mas não, matou, matou direto. Olha, eu diria que essa partida seria pior pro Yoshi, mas, impossível, a esperança para Santos. Já dominando a partida ai, mas o side shot aceita pelo Nell. Tô até de saudade do escudo desse Yoshi. Vamos ver se ele volta com ataque. O SD do Nell. É uma coisa que acontece, se da conta quando a gente perde o pulo, também já tá demais. Acontece. Provavelmente o upb do Thiago tirou o pulo do Nell. É. Também tô achando. Mas se eles não tem que esperar mano, eles vão continuar né. O pulo do Yoshi é o esperar, deveria continuar. Mas é por, justamente por ser, por ser multi-lit. É, pode ser. Já somos sem arma. Multi-lit, é. Então pode vencer o plato do Yoshi. É, Albert, Alberto, Baroneta, Dreamland e Duck Hunt. Não, mas quem tem que ban... Não, não. Não foi, não foi você. Você que bane. O Nelto se mostrou um verdadeiro Gentleman, né, ele perde e deixa o cara do rio. Olha Battlefield, nessa fase tem escolhido para o Nelto. Embora limpado, o HP dele desiste. Já faz vítimas. O que será que vai falar mais alto nessa partida? Os buffs da Samus ou os nerfs do Meta Knight? Parece que esse Meta Knight está mudando o rumo da disputa entre o Thiago e... NEL! Faltou usar o chicote por causa da vida. O Nel lamenta secretamente a morte do Thiago, não sei porquê, só porque é só um adversário. Gritei não! Não é muito Gentleman. Não é muito Gentleman. Olha, ainda existe o combo. E agora? Será que o primeiro vai cantar mais alto? Belíssimo! Eu acho que tem Spark com Food Tool. Tool no final! Não! Se funcionou, foi tipo na bosta. Funcionou, foi planejado. Não existe nada sem querer. O Gringo, volta do sujeiro. O que? O que? O que? O que? O que? Celo do sujeiro. Celo do sujeiro. Ah, agora vamos demoraar um jogo. Chamou o Gringo! Acho que faltou velocidade e capacidade de release pro sangue. É! Você escolhe. O jogo vai ficar mais rápido agora, hein? Será que essa partida vai acabar mais rápido também? Menos plataformas... Tanto espantafoar, mas tem mais sangue nos olhos. Nossa, ele ignorou completamente o terra do Greninja ali com um smash muito sincero ali. E se já agarramos, eles baixam de versatilhas e acabam andando com o cartão. Depende do que você vai fazer depois. O Greninja tomando uma certa pressão aí do Meta Knight. Sequence de jabs aí, muito bem colocado. Tentou o Shadowsnick. E volta para o Neutron. Churrada aí de shurikens de água. Teve Fitch Tool ali, só que o Meta Knight não caiu, mas caiu no Shadowsnick. Tentou o smash ali, seguido do Troll. Boa sequência por parte do Thiago. Mas ele acaba caindo mesmo. Tô morrendo. Mas vamos lutar um B no Meta Knight. Isso foi do Fado também? Nossa. Eu tô muito cedo no ramp aqui. No Meta Knight não. O Meta Knight só recebeu o buff no fair. Ele perdeu o lag. Ele perdeu o lag. Ele perdeu o lag. Ele perdeu o lag. Ele perdeu no back air também, eu acho. No back air? Acho que foi também. Ele perdeu o lag. No back air? No back air? É. Um dos follow ups é isso. Rap. Esse fair que antigamente mal aparecia. Agora... Agora já é considerado Maca, gente. Passou a existir no kit aí. Olha lá. Pensei que ia tentar o up air, up air, up air, up air. É um ângulo muito bem estreito agora. Mas dele é tão fazível, né? Só que de forma mais limitada. Hummm, que bem! Ah, nem se eu dá kill. Ah, não! Mais uma vez down B, dessa vez não matou. Boa. Reginald da viagem. Nossa! Poderia ter tentado o intro pump, né? Verdade. Era o jogo. O sabelo que mexe com Niles. Ele subiu ali. Ele passou da lag e foi atingido em cheio. Boa partida. Mel, avança. Mel que falou mito na bracket. Mel que falou mito na bracket. Tchau, tchau.